Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! O semeador saiu para semear. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Esta é uma daquelas belas parábolas de Jesus. O semeador saiu para semear. Era uma imagem recorrente na época de Jesus. Todos compreendiam e mentalizavam cada palavra de Jesus. Todos sabiam que parte da semente, às vezes, caía à beira do caminho. Ou aquelas sementes que caíam no meio das pedras. Ou aquelas que caíam no meio dos espinhos e ervas daninhas. E também sabiam o que acontecia com aquelas sementes que caíam em terra boa. A estratégia de Jesus de utilizar parábolas, por si só, já é uma lição para nós. O importante é fazer com que as pessoas nos compreendam. É importante que as pessoas entendam a boa nova e as implicações que ela deve ter na vida deles. Por que falar difícil? Por que utilizar palavras de difícil compreensão com o povo simples? Use da simplicidade das palavras para mostrar a grandeza da mensagem. Outro detalhe desta parábola. É uma das poucas que Jesus explica. E a partir desta explicação, Jesus nos permite que também podemos compreender a mensagem das demais parábolas ditas por Ele. E por último, falando desta parábola, o semeador bota fé em cada uma das sementes. Para ele, todas elas têm capacidade de produzir. Ele não seleciona as sementes menos qualificadas para que estas caiam no meio das pedras ou dos espinhos. Ali também caem as sementes boas e de qualidade. Particularmente, sempre gostei de olhar este aspecto da parábola. É preciso semear sempre. É preciso lançar as sementes. E lançar as sementes com qualidade. É nossa missão. Lançarmos as sementes de esperança do mundo. Senhor Jesus, Tu que Te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres e que possamos reconhecerte neles, em Sua sede, em Sua fome, em Sua solidão e em Sua dor. Suscita em nossa família vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade e a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes, possamos contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres e um dia unirmo-nos a Ti e a eles no Teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Tenham todos um ótimo dia. Amém. 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 Obrigado.